Meu Deus do céu O que é que você faz? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você faz? Está vendo alguma coisa? Vai pra quanto? A água! A água Vai ter que ser assim hoje Não Tranquilo Ele bota aqui Ele disse, vai, Deus falou a seu filho Jonas Vai ali e minha mensagem leva Vai ali e minha mensagem leva Um dia Deus chamou ao homem Deus chamou a seu filho Jonas Deu nenhum ano, uma só missão Ele chamou e a ele disse, vai, vai pregar numa cidade Ele chamou a seu filho Jonas de meu amor e meu perdão Deus chamou e a ele disse, vai, Deus chamou a seu filho Jonas Deus chamou e a ele disse, vai, Deus falou a seu filho Jonas Vai ali e minha mensagem leva Vai ali e minha mensagem leva Mas Jonas resolveu não irem Deus chamou a seu filho Jonas e desobedeceu a Deus Deus chamou e a ele disse, vai, seu castigo foi severo Deus chamou e a ele disse, vai, Deus chamou a seu filho Jonas Foi engolido por um grande peixe Deus chamou e a ele disse, vai, Deus chamou a seu filho Jonas Vai ali e minha mensagem leva Deus falou pra seu filho Jonas Pai, Aní, minha mensagem leva Pai, Aní, minha mensagem leva Pai, Aní, minha mensagem leva Ele disse Pai, Aní, minha mensagem leva Amém, amém 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 Você sabe contar só até 50, né? Não, até 10, na verdade, né? Deve ter 10. Essa conexão que está um pouquinho falha, mas vamos em frente. Quero agradecer a todos que estão assistindo aqui ao vivo e já conosco. Muito obrigado, Luciano. Dando boa noite a todos os irmãos aqui. Não esqueçam de dizer de onde é, de onde você está escrevendo, para que nós possamos lembrar da congregação que você é também. Pode falar alguma coisa da congregação que você é também. Leila Maria é conosco, Dada Oliveira. Casemiro também está conosco de Santa Rita do Passa 4. Ele sempre escreve de qual congregação é. Um abraço a todos os irmãos lá de Santa Rita do Passa 4. Muito boa congregação. Saudade de todos vocês. Espero vê-los em breve. Leila dando boa noite também aos irmãos aqui. Renato Alves, a buqueque de Mauá. Ele é de Mauá e escreve aqui para a gente. Faça como Renato, faça como Casemiro. Escreva qual é a sua congregação para que nós possamos compartilhar aqui também. Silmara também está dando paz. E boa noite também a todos os irmãos aqui. Socorro Moura. E Luciano escreve aqui também, que é do Juazeiro, no Norte, no Ceará. Muito obrigado, Luciano, por escrever. Estamos começando, então, o programa número 64. Nem sei falar isso de outra forma, né? Mas vai 64 mesmo, né? Claro. Oi? A minha é 64º o programa. Não sei se é isso, né? É alguma coisa assim, né? Mas, de qualquer maneira, é bom estar com vocês. Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui. Mostrando o Edinho aqui, falando aqui ao mesmo tempo, né? Mas, enfim. E ele dando tchauzinho agora lá. Agora já passou, Edinho. Agora já consertei. E é nosso tema de hoje, voltando aqui, tentando mostrar. Aí está o barco. Nós vamos falar um pouco sobre este tema aqui. O tema de hoje. Talvez você pense que não é um tema bíblico o barco. Afinal, que barco é esse, né? Mas vamos falar daqui a pouco para você ver e identificar se é ou não um tema bíblico que merece ou não a sua atenção. Eu acho que sim. É muito importante para nós falarmos sobre esse assunto hoje. Sobre um exemplo. Só uma ideia, na verdade. Mas para a gente poder lembrar qual é a nossa situação e como devemos nos comportar nessa situação. Muito bem. Nós temos a nossa pauta também. Seguindo aqui a nossa pauta, nós vamos começar com Mulheres da Bíblia, com nossa irmã Sara Capatulo. Música 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 A história dela é uma história um pouco trágica. Mas, apesar de todos os pecados que ela cometeu, Deus perdoa ela, só que ela é obrigada a viver todas essas consequências. Ela era esposa de Urias e o rei Davi estava uma vez descansando e ele viu ela tomar banho. E ele ficou, nossa louco, ele achou ela linda e ficou com aquilo na cabeça, queria muito encontrar com ela. E ele soube que ela era casada e mesmo assim investiu muito nela. O esposo dela, Urias, estava na guerra. Eles se deitaram juntos e ela ficou grávida do rei Davi num adultério. E o rei Davi, ele foi criando uma emboscada para omitir essa responsabilidade, esse erro. E acabou por matar, propositalmente colocou o Urias para morrer na guerra, assim, na linha de frente. E depois disso, passado o luto, ela se casou com o rei Davi. E esse filho que eles tiveram junto, o primeiro filho, acabou falecendo como uma consequência, diz a palavra. Mas depois disso, eles tiveram outros filhos, outros três filhos. E um deles, Salomão, que é uma grande bênção, um homem reconhecido por sua inteligência, sua sabedoria. E o que essa história nos traz é que decisões ruins trazem consequências. Mesmo com arrependimento, Deus pode perdoar, mas as consequências, elas vêm, independentemente da gente reconhecer que errou. Então, que a gente tenha consciência das nossas decisões e respeitar o casamento, né? Porque é um juramento que a gente faz. E isso pode causar, o rompimento dessa promessa pode causar uma série de tragédias. Uma série de consequências muito ruins para muitas pessoas. Então, que a gente consiga aprender com a história da Batseba. E que a gente tenha uma ótima semana. Fiquem com Deus e até semana que vem. Fiquem com Deus e até semana que vem. Muito bem, voltamos. Muito obrigado a você que sempre acompanha o programa da Igreja de Cristo ao vivo. Todas as quintas-feiras aqui através do Facebook. Obrigado pelo Facebook que nos dá essa ferramenta agora. E podemos manter essa tela de comunhão juntos aqui. Silmara Cardoso está conosco também. Socorro Moura. Luciano, novamente de Juazeiro do Norte. Legal ter você aqui. Lucimara Murakami, da Igreja de Cristo de Osasco. Lilian Santos Rapelli. Escreve de onde você é pelo sobrenome. Eu podia até arriscar aqui de Campinas, mas não tenho certeza. Talvez. Socorro Moura também. Muito bem, voltamos. Uma pequenininha queda aqui. Espero que não se repita. Mas pode acontecer. Estamos fadados também ao que pode acontecer realmente. Então, eu estava onde mesmo. Eu até me esqueci. Ah, tá. Acho que... Bom, essa doutrina deve ser o... Estava de Socorro Moura, que era de... Bom, eu acho aqui depois. Isso. Socorro Moura, que é de Manaus, Amazonas. Lá no Amazonas. Obrigado por você estar conosco. A Juliana e Raquel também, dando boa noite aos irmãos. Ela é da Igreja de Cristo do Tanque, no Rio de Janeiro. São algumas das pessoas que estão ao vivo conosco aqui. Continue ao vivo conosco para que nós possamos falar sobre a Palavra de Deus. Nós possamos manter essa comunhão juntos aqui, mesmo que virtualmente. Como mencionado anteriormente, o nosso assunto hoje é o barco. Talvez quando você pensa assim num barco, talvez você pensa na frase também, todos a bordo. E talvez você pensando na frase, você também lembra já de um barco. Poderia ser que tenha sido isso que Noé disse. Eu não sei o que Noé disse quando ele tinha que fechar a porta. Na verdade, não foi ele que fechou, mas de qualquer maneira, quando a porta tinha que se fechar. Eu não sei se ele cunhou essa frase, todos a bordo. Mas pode ser que sim, pode ser que não. Enfim. Mas a Arca foi a última salvação daquela geração. Porém, apenas oito pessoas foram salvas através da água dentro da Arca. Eu não sei se você já navegou num barco. Não é uma experiência que todo mundo tem, que todo mundo já teve. Mas quem mora no litoral, e muitas milhares de pessoas desse país moram no litoral. E talvez tenham tido essa experiência. Eu tive uma experiência uma vez que fui pra Porto Seguro. E lá a gente foi pra uma praia chamada Trancoso. E a gente chegou de ônibus. E decidimos voltar de barco. Então, aí a gente viu o barco lá no meio da água. Ficamos imaginando, como é que a gente vai voltar pra lá? Como é que a gente vai pro barco? E a gente descobriu. Era um bote pequenininho, onde todos nós íamos juntos. Várias pessoas iam juntos. Foi meio assustador. Mas, enfim, graças a Deus, tudo correu certo, exato. E nada de mal aconteceu. Então, se você já navegou num navio mesmo, que não tenha navegado, você sabe como funciona, né? Você sabe que o barco flutua sobre a água. E ele é que é a sua segurança. Se o barco não for bom, imagina só. Mas imagina só que se você tá num navio, perdido em alto mar, mas nesse navio tem tudo o que você precisa. Você pularia fora mesmo se soubesse nadar? Bom, imagino que não. Porque você também sabe que perdido em alto mar, em alto mar, você tá sem direção. Mas se o navio é seguro, fica nele. Não pula fora. Mesmo que você saiba nadar, porque você cansa e pode afundar e, assim, ter grandes problemas, né? Então, ao mesmo tempo que esse barco nos protege, ele também nos aprisiona, se essa for a condição, se você estiver perdido em alto mar. Perdido em alto mar, já diz a situação, você está ali protegido. Mas, ao mesmo tempo, você está ali aprisionado. Você sabe que não é natural de você viver nessa situação. Então, o que você pensa? Você pensa, talvez, em terra firme. Se você já conhecer a terra firme, você vai querer voltar pra ela, porque você sabe o que é liberdade. Então, esse barco, ao mesmo tempo que ele é um lugar seguro, também é um lugar de aprisionamento. E, agora, pra chegar num lugar de tranquilidade, em paz e segurança, você precisa ter paciência. E, de certo modo, é essa ilustração que nos leva até os próximos pontos do que nós vamos falar. Tem uma frase que diz, Não há nada que conduza à verdade. Temos que navegar por mares sem roteiros para encontrá-la. Pense um pouco nessa frase. Não há nada que nos conduza à verdade. Temos que navegar por mares sem roteiro para encontrá-la. Então, o que isso quer dizer? Bom, quer dizer, muitas vezes, que a verdade não é muito fácil de ser encontrada. Você precisa navegar. Isso já aconteceu na história até da humanidade. Vamos usar isso como um exemplo somente para a gente chegar ao assunto que nós temos para falar hoje. Então, antes de chegar à fé... Galatas até fala um pouco sobre essa situação antes de chegar à fé. Antes de chegar à fé, ele diz ali, o apóstolo Paulo, escrevendo o livro de Galatas, a carta de Galatas aos Galatas, ele diz, Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei e nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Então, antes que a fé chegasse, as pessoas, os judeus, nesse caso, estavam debaixo da lei. Estavam debaixo da custódia da lei. E também nela, na lei, estavam encerrados, ou quer dizer, presos eles estavam na lei, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Então, essa era a situação do povo judeu. Então, essa passagem tem uma aplicação para nós hoje em dia, de fato, mas primeiro se aplica ao povo judeu. A gente tem que, antes de qualquer coisa, a gente tem que contextualizar. Então, contextualizando, fica assim. Os judeus viviam num tempo em que a fé ainda não tinha chegado. Existia fé, lógico, no mundo. Temos vários personagens do Velho Testamento que esboçaram a fé até que ela chegasse. Era um esboço da fé, mas era um tempo que a fé não tinha chegado ainda. Novamente, vou olhando para a passagem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei. Nela, encerrado, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Gálatas 3, 23. Então, contextualizando, nós vemos que os judeus viviam num tempo em que a fé ainda não tinha chegado. Eles tinham uma sombra da fé, mas não era a coisa real. E talvez você possa entender essa linguagem que a própria Bíblia usa, de sombra e de corpo. A sombra não é uma realidade, mas expressa a realidade. Então, desde que já contextualizamos, o Velho Testamento, então, nós compreendemos, serviu para proteger e, ao mesmo tempo, aprisionar o povo judeu. Ao mesmo tempo que o Velho Testamento protegia, ele aprisionava. Era como aquele barco que eu mencionei. O barco, em alto mar, perdido, ele protege o barco. Mas, ao mesmo tempo, você está preso a ele. Você não pode sair fora daquilo, daquele barco, daquela segurança. Porque é a segurança que você tem, mesmo que momentânea, mesmo que não perfeita. E assim foi o Velho Testamento. O Velho Testamento serviu para proteger e aprisionar o povo judeu. Para transformá-los também no povo que Deus pretendia para a humanidade. Então, o Velho Testamento, aqui está o povo judeu, uma representação do povo judeu. O Velho Testamento, então, servia dessa maneira. De prisão e, ao mesmo tempo, de proteção. Proteção, porque ele os manteve vivos, manteve a fé deles vivos, a fé, a crença, no Velho Testamento, estava viva ali, através do povo judeu. Protegia, mas, ao mesmo tempo, aprisionava. Como aquela ideia, aquela paráfrase que estou usando do barco. Então, o Velho Testamento protegia e aprisionava o povo judeu, até que a fé, para aquela fé que um dia ia de chegar. Eu vou até, estou pensando, até fazer uma coisa diferente aqui. Vamos ver. Ah, sim, aqui está. Deixa eu passar aqui para vocês, porque eu vou... A gente, às vezes, pergunta. Ah, precisa desenhar? Bom, para mim, eu acho que precisa desenhar, muitas vezes. Então, vamos desenhar. Então, imagine só, voltando àquele... Opa, estou com um problema aqui na minha caneta, mas, de qualquer maneira, eu vou dar um jeito aqui para melhorar. Bom, esse é o próximo slide. Ah, não era para estar aqui, não era para chegar aqui, era para estar aqui ainda. Mas, então, imagine só, então, que você está perdido num barco em alto mar. Vou colocar uma outra cor aqui. Lá está o barco em alto mar. Ele está flutuando em alto mar, porque é assim que funciona o barco. Perdoe o desenho aí, não é aula de desenho hoje. A aula de desenho vai ser outro dia, com o Edinho, quando ele puder, quando estiver recuperado. Vamos falar sobre essa recuperação do Edinho daqui a pouco, que ele está meio debilitado. Mas, o desenho é esse, por enquanto, que representa o que nós estamos falando aqui do barco. Imagina, então, que você estivesse lá em alto barco. Estou desenhando até com o dedo aqui, nem estou usando aquela caneta para... Você está lá. Nesse caso, não somos nós, né? Era o povo judeu, como já mencionei antes. Opa, olha o garrancho. Parece uma criança escrevendo aqui. Eu acho que é o Edinho que está escrevendo lá. Tudo vou julgar sobre ele agora. Então, o povo judeu estava nessa situação, perdido em alto mar, nesse barco aqui. E eles precisavam chegar em um lugar seguro. Vamos dizer que um lugar seguro aqui fosse uma ilha. Lá está o coqueiro daquela ilha, etc. Então, quando esse barco chega aqui, aí sim, eles conseguem chegar em lugar seguro. Aqui está o povo, então, livre, o judeu. Esse barco aqui representa o Velho Testamento. Já essa ilha aqui representa Jesus, o que dá a liberdade. O Velho Testamento serviu para guiar até Jesus. Então, assim nós entendemos melhor aquela passagem que nós estamos falando aqui, tirando o desenho aqui, falando sobre essa passagem que o Velho Testamento serviu de guia. Antes daqui, vamos para cá. Antes que viesse a fé, estávamos sob a custódia da lei. E nela, encerrado, até que a fé que havia de vir fosse revelada. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o guia. Continuando o tema que nós estamos tentando desenvolver hoje, vamos falar sobre esse guia, esse tutor, que foi o Velho Testamento, para nos ajudar a chegar até lá. Então, o Edinho está bebendo água lá, só eu estou vendo aqui. Ninguém mais está vendo o som dele, não sei como está hoje. Como é que está seu som aí hoje, Edinho? Opa, está sem som. Opa, você está sem som. Tudo está certinho aqui, mas você está sem som. Mas voltamos com o Edinho com som posteriormente. Ele está meio debilitado. Mostra o pé aí, Edinho. O Edinho foi jogar basquete e ganhou uma bota. E está sentadinho hoje, está comportadinho hoje, porque ele está de bota. Ele ganhou uma bota, então ele está todo feliz. Ele explica depois isso aí, quando ele tiver um som. Vê se você procura o som aí, que eu não encontrei o seu som aqui. Está tudo certinho aqui. Aí que está o problema. Enquanto isso, quero agradecer a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo aqui. Como Sara Mosnecaramori, também de Santa Rita do Passa 4. Eu lembro, algumas pessoas eu lembro, outras não arrisquem e não confiem na minha memória. Maica Alencar. Oi, João, abraços. Maica de Sorocaba. Muito obrigado, Maica, por que você está conosco aqui. E Areial, lá na Paraíba. A Betânia Balbino está conosco. E Dadá Oliveira, de São José, do Rio Preto. Leila Maria Silva também está conosco, da Congregação de Santíssimo, no Rio de Janeiro. Vicente de Manaus. Passando a doutrina aqui, seria o perfil dele lá no Facebook. Mas é Vicente de Manaus. Muito bom ter você aqui também. Leila, dando seu boa noite a Dadá. Também Jussara, dando boa noite a todos os irmãos aqui. E Tércio, também, dando seu boa noite aqui. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Nós estamos, então, com o programa 64 hoje, todas as quintas-feiras, às 21 horas. Edinho está engraçado. Tentando achar uma posição aí, Edinho. Mas tudo bem. Não achou o som ainda, mas vai achar, eu espero. Enquanto a gente espera, ele encontra o som dele. Nós vamos com Aquecendo o Coração com o nosso irmão Bruno Capato. Boa noite, família. Estão aquecendo o coração de hoje. Vamos falar sobre a felicidade. Hoje eu queria falar sobre a felicidade, mas não a sua, não a minha, a do outro. A gente acorda todos os dias, não digo preocupado, mas com a intenção de fazer o próximo feliz, fazer outra pessoa feliz. Seja a forma que conseguimos, seja com um elogio, uma mensagem, um abraço. Alguma coisa que você pode fazer, uma flor, uma só palavra, um texto da Bíblia, um encontro. Há uma lista, inúmeras formas de fazer as pessoas felizes. Ajudando no seu trabalho, ajudando mesmo que ninguém peça, fazer sem ninguém te obrigar ou mandar. Participar das coisas por vontade própria e espontânea. Não esperando nada em troca, mas para que as pessoas fiquem mais felizes. Hoje o mundo carece de felicidade verdadeira, de alegria, de companhia. Eu digo no sentido pessoal, não físico, sabe? Não dinheiro, não coisas materiais, mas atos que promovem a felicidade. O vídeo hoje não é grande, não é longo, mas é pontual. Como que nós nos preocupamos, como que nós planejamos fazer as pessoas ao nosso redor mais felizes. Esposa, marido, filhos, seja quem for. Promova a felicidade, Deus faz isso com a gente todos os dias, nos dando a vida, o dom da vida, a salvação, a presença de Jesus Cristo, a sua palavra, a família na congregação. Até os problemas nos causam felicidade, se a gente usar ele como degrau para subir mais alto e alcançar o Senhor. Que sejamos embaixadores da felicidade e alegria alheia. Grande abraço, um grande aperto no coração de todos os irmãos do Brasil e do mundo. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo. Estamos aqui no programa número 64. O Edinho ainda não achou o som dele lá, mas vamos continuar. Ele está lá procurando o som, ainda não achou, mas tudo bem. Continuamos aqui procurando junto com ele também. Elizabeth Bezerra Lima, obrigado por você estar conosco também. Elisângela Roster também, boa noite amados e precisados irmãos, mais uma semana que o Senhor nos permite estarmos juntos a uma tela de distância. Que Deus abençoe, sou de Jundiaí. Muito obrigado Elisângela e todos os irmãos também acho que agradecem suas palavras. E belas palavras também do nosso irmão Bruno Capato. Vamos ser embaixadores da alegria, da felicidade dos outros. E acho que essa é a verdadeira conquista da felicidade, quando nós conseguimos fazer outras pessoas felizes. Uma mensagem muito importante, se puder repita, assista de novo. Muitas pessoas estão procurando questões políticas hoje em dia, até criando brigas uns com os outros. E mesmo entre irmãos, espero que esse programa seja um alívio na sua semana, como tem sido para nós também. Jussara Oliveira dando boa noite aqui, Elisângela, Elma Carvalho conosco também. E Elisângela Roster novamente aqui também. E Tércio Vitorino, boa noite irmãos aqui. Tércio de Mauá, muito obrigado Tércio por estar conosco aqui. O Edinho voltando aqui, voltando com som aparentemente Edinho. É, parece que sim. Você falou que tem som, agora acho que tem né. Pelo menos eu estou te ouvindo. Ah, então tá bom. É o que importa. Eu estava improvisando, então eu estava fazendo no celular. Larguei o celular, estou com o tablet na mão agora. Olha, agora ficou bom. Talvez era isso que precisava. Dá aquele joinha aí, vê se aparece aqui. Qual joinha? Eu não sei, você deu um joinha agora há pouco aí. Ah, esse? Não aparece aqui. Ah, não aparece aqui. Mas tá certo, ninguém viu. Então tá ótimo. Muito bem. Então você ganhou uma bota. Ganhei uma bota, uma perna, ganhei várias coisas. Uma perna de quem que você ganhou do seu pé? Não, é que quando o cara joga muito bem, ele ganha essa perna aqui. Ah, esse é o troféu de... A famosa perna de pau. Mas essa você já tinha, só não parecia com isso aí. É, agora tá mais evidente, né? Essa sim, essa ficou boa agora. Combina com você? É. Quando o cara é bom, ele fortalece a perna. Quando o cara não é tão bom assim, aí ganha uma perna de pau, né? Acho que é o meu caso. É, bom, parabéns então, né? Só que posso dizer agora. Mas tá se recuperando? Ah, é, bem. Ainda nem recuperando eu tô, né? É provável que eu vá fazer uma cirurgia e eu rompi o tendão do pé. Então eu acho que isso aí vai tempo ainda, né? Eu nem sabia que você tinha tendão. É, nem eu. Eu fiquei sabendo agora. Descobriu as dores, né? Da pior forma possível. É, infelizmente. Mas desejamos melhoras. Acho que não sou só eu que tô falando aqui. Nesse caso, imagino que todos, como disse você, a Igreja de Cristo no Brasil te deseja melhoras. É. Eu sei que tem outros irmãos também que precisam que as melhoras estejam com eles, né? E faz parte da vida, né? Se a gente morre, aí não tem mais o que melhorar. Bom, também pelo menos não piora, né? Isso é a parte... É, também tem essa, né? É. Mas agora, assim, seu vídeo e seu áudio ficaram muito bons. Eu acho que você vai ter que continuar fazendo assim mesmo, com esse tablet. Puxa, o único problema é a mão, né? Que vai cansar um pouco. Vai cansar, né? Então aproveita pra descansar aí. Tá certo, então. Enquanto nós continuamos aqui falando sobre o tema de hoje que nós temos falado, né? Sobre o guia. Agora nós vamos continuar falando sobre o guia. Eu acho que o Edinho ainda tá se aprontando lá pra isso, né? Tá meio enrolado lá com ele. Hoje ficou meio difícil, porque ele tá sem o pé. Bom, não sei que ele precisa do pé, mas enfim. Mas enfim. Falamos, então, sobre o barco que nos levou, né? O povo até o lugar seguro. Nós sabemos que aquele barco que os protegia, que é o Velho Testamento, também os aprisionava nessa situação que eles conviviam. Agora nós vamos falar, continuando falando sobre essa ideia, usando até o barco assim como referência, mas com mais algumas informações. E a continuação da leitura diz assim, A lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Contextualize novamente aí comigo, que aqui ele está falando para o povo judeu, não para nós. Está falando para o povo judeu, não para nós. Quando ele diz, a lei foi o nosso tutor, quem está escrevendo aí é o apóstolo Paulo, que foi um judeu. Também tinha a cidadania romana, enfim, a história talvez você conheça, ou lendo a Bíblia você vai conhecer mais. Mas ele tinha, então, primeiro também a cidadania judia. O israelita hoje em dia seria, né? Naquele tempo também. Ele era um israelita. E, como nós vemos, ele diz, foi o nosso tutor, não o nosso hoje, mas o deles, como judeu, até Cristo, para que eles fossem justificados pela fé. E hoje, nós também somos justificados só pela fé e não pela lei, como nós bem sabemos disso. Porque, como nós bem sabemos, o Velho Testamento, ele tem o seu papel, e nós bem entendemos, o Velho Testamento foi um tutor. Quer dizer, o que é o tutor? Quer dizer um guia. Em outras versões, até mais arcaicas, ou usam em português mais antigo, diz aio. Talvez você já viu essa palavra na sua Bíblia, né? Olhando lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 24, o Velho Testamento foi um aio. Aio. Não é tempero, tá? Só não confunda, Edinho, tá me lembrando aqui, para não dizer que é tempero, tá? Ou para dizer que não é tempero. Então, não é tempero. É um guia. Tem algum exemplo aí, Edinho, de como que o Velho Testamento serviu de guia para o povo? É, o próprio barco, o navio, ele é guiado pelo leme. E é ele que dá essa direção, né? Até Jesus era o leme desse barco. E isso é uma coisa que é importante a gente pensar nisso até. Porque Jesus conduziu nós até a fé. Porque antes de ter Jesus, era ter fé em quê? Hoje nós temos em que ter fé. E a fé é em Cristo. Eu acredito que muitas vezes as pessoas confundem as coisas e procuram outros tipos de fé. Fé em pessoas, fé em coisas. Se você fizer tal coisa, vai acontecer isso. A tal da história de pular sete ondas do mar, de usar branco no fim do ano. Isso aí são crendices, né? Coisas que as pessoas usam para se guiar, falar, não, meu ano vai ser próspero e rico e vai ter felicidade, vai ter amor. E muitas vezes é uma promessa só de virada de ano, né? E acaba não acontecendo nada. Então, muitas vezes, as pessoas estão baseando o seu guia em outras coisas. Tanto que procuram outros guias espirituais que não são Cristo Jesus ou a sua palavra. Então, eles estão baseando em crenças, não em fé, nesse caso. Porque é o que você está, assim, também delinando aí a diferença da crença e da fé. Muita gente acredita em muita coisa, mas não pode colocar a sua fé naquilo. Porque fé não é isso, né? Fé é outra coisa. Até nós temos um artigo lá no portal que você pode procurar um pouco sobre, falando mais sobre crença. E essa ideia de crença deu surgimento. Aqui está o portal, você pode ver aí. Esse portal serve para você conhecer mais sobre vários artigos. Temos mais de 400, acho que chegando a 600 artigos aqui, muita coisa mesmo. Você pode ver que só de artigos tem até aqui os números, né? Artigos, 475 vídeos, 43 evangelismo e etc. E tem muito mais conteúdo ainda, né? Então, são mais de 600 artigos e textos para você ler. Aqui mesmo, se você fizer uma procura aqui sobre crer, nem sei como procurar, mas vamos... Fé, que você vai ter um resultado aqui disso, dessa teologia que muitas vezes nós vemos aí. A teologia de crer, a teologia da fé, que as pessoas não entendem muito bem. Mas crer é uma coisa, que a maioria das pessoas crê em coisas, em muitas coisas, e fé é outra. Essa teologia da crença atrapalha muito. Por quê? Só deixa eu ser rápido aqui, né? Crer. Se você olhar na Bíblia, na Bíblia, digamos, no original, que seria em grego, crer não existe. Só existe fé. Toda vez que foi traduzido como crer, geralmente ali é fé, não é crer. Então, por exemplo, João 3,16, que nós conhecemos tão bem, né? Deus deu o mundo, seu filho unigênito a todo mundo, para que todo aquele que nele crê. Isso não existe no original, é para que todo aquele que tenha fé. Porque se você crê, surge aquela teologia. Você crê, levanta a mão, e vamos fazer uma oração e você está salvo. Mas se você tem fé, você tem que acreditar, né? Melhor, desculpa. Você tem que ouvir a palavra, tem que ter fé, tem que se arrepender, coisa que quem crer não tem que fazer. Quem crer não tem que se arrepender, não tem requisito, basicamente. Mas quem tem fé, tem requisito, que é tomar atitude. Você tem que ser batizado, tem que ter fé que o batismo salva. Porque se você não tiver essa fé, você pode se batizar dez vezes e não adiantar nenhuma delas. Porque você não fez pela fé, você fez talvez até por crenças, e não são por crenças. Tem gente que se batiza várias vezes por causa de crenças. E você tem que ser fiel. Isso é ter fé. Já crer, você não tem necessidade de cumprir essas coisas. Então, o Velho Testamento foi um guia para que nós pudéssemos encontrar a verdadeira fé. E Cristo é a fé. O Velho Testamento serviu para guiar até Cristo. E, tendo vindo Cristo, como nós que já não nascemos debaixo do Velho Testamento, não estamos debaixo do Velho Testamento, né? Serviu de guia para o povo judeu. O Velho Testamento serviu de guia para o povo judeu. Guiou o povo até Cristo. Até aquela época ali, até o nascimento de Jesus, até a morte de Jesus, é Velho Testamento. Da morte de Jesus em diante, é um Novo Testamento. Então, olhada na sua Bíblia mesmo, Hebreus, ele fala sobre isso, capítulo 9, versículo 25 ao 27, por aí. Você vai ver também sobre isso, que o Velho Testamento serviu para levar as pessoas até Cristo. Então, o que justifica é a fé, não é a lei. Isso que justifica a fé, não a lei. Ele diz o seguinte assim, isso é uma passagem de Gálatas, capítulo 3, versículos 9 e 10, assim, Os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. E versículo 10, isso é Gálatas 3, 10 agora. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito, Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Em outras palavras, quem obedece que seja um só mandamento do Velho Testamento está debaixo de maldição. E nós não queremos estar debaixo de maldição. Sabemos, então, que é evidente, novamente uma passagem de Gálatas, agora versículo 11, lemos versículo 9, versículo 10, agora versículo 11. É evidente, é claro, é, sei lá, lógico, outras passagens, outros sinônimos para essa palavra que eu poderia usar, que é evidente, que diante de Deus, ninguém é justificado pelo Velho Testamento, pela lei. Elementar, como diz o Edinho aqui, como que é, Edinho? É que meu cara é Edson. Elementar, meu caro João. Elementar, então, meu caro Edson. É lógico, é evidente, que diante de Deus, ninguém é justificado pelo Velho Testamento, pois o justo viverá pela fé, não viverá pela lei. E, finalmente, a fé chegou. Mas isso nós vamos deixar para um próximo bloco, onde nós vamos falar um pouco mais sobre essa chegada da fé. Muito obrigado a todos vocês, como Elma, como Jussara, estão aqui nos assistindo, Elisângela, Roster, Tércio, Elma, também Carvalho. Irmão, boa noite. Não podemos esquecer que nosso irmão Marcos Menaldo estará na Congregação do Tanque no dia 20 de outubro, o próximo mês agora. Todos os irmãos do Rio, das congregações lá do Rio, estão convidados. Beijo a todos os irmãos do Tanque e do Rio de Janeiro. Muito bom! Nosso irmão Marcos Menaldo vai para o Rio de Janeiro, estará dia 20 aí na Congregação do Tanque. Então, não deixem de todas as congregações se unirem para aprender mais como cantar melhor, como louvar a Deus melhor, porque Deus merece o melhor e nós temos o melhor para dar para Ele. E a única forma de melhorarmos é realmente colocar em prática, aprender o que fazer, como fazer. Peterson, muito obrigado por você estar conosco. Também Daniel Félix aqui. João, como desenhista, é um ótimo escritor. Tá bom. Daniel, não sabia que você gostaria de piada, Daniel. Tá aparecendo o Edinho já? Olha só. Daniel, muito obrigado. Daniel é um grande amigo. Daniel aqui de Imbuguaçu. Não sei se vocês conhecem já, mas é um velho irmão lá de Imbuguaçu. Mais velho do que... Não, é um bom amigo, eu quis dizer. Olha, Daniel, quem está rindo de você é o Edinho, tá? Pelo menos eu posso rir ainda, né? Pois é. Não foi as cordas vocais que eu machuquei? Ah, é verdade. Então aproveita para usar enquanto tem, né? É verdade. Ana Maria Coque Milão também. Leila Maria Silva conosco também está aqui. Dando boa noite também para Natália Carvalho Carneiro, melhor, né? Natália Carneiro, boa noite. Dada Oliveira. Oi, Leila Maria. Ana também Senila Senilva. Ups. Oi, Ana de Manaus. É isso aí, Ana. Muito obrigado por estar conosco também. Muito obrigado a todos vocês que todas as quintas estamos juntos aqui. E dando boa noite também a todos os irmãos. Nós vamos seguir então um pouco agora a nossa pauta aqui. Temos uma pauta. Vamos falar agora sobre codependência com o nosso irmão Vicente Barbosa. Até daqui a pouco nós voltamos depois do nosso irmão Vicente. A codependência, ela vai estar ligada à dependência química e alcoólica. Porque se eu tenho um dependente químico e alcoólico na minha casa, então eu sou codependente dele. Então quando a gente fala, eu quero que você comece a se familiarizar. Porque às vezes só nos grupos de apoio que nós vemos as pessoas falarem isso. E no primeiro dia que a pessoa está num grupo de apoio, ela fala, mas o que é isso? Então eu falo assim, eu sou um dependente químico e alcoólico e estou limpo por mais um dia. E a minha esposa fala assim, eu sou codependente do Vicente. Por quê? Porque durante muitos anos ela foi uma codependente ativa. Ela facilitava o uso das drogas. Não porque ela queria, mas ela acabava sendo conivente. E esse episódio de hoje, de agora, vai tratar exatamente quando o codependente vira conivente. E como o codependente, como a pessoa detesta ser chamada de conivente? A grande maioria das esposas que eu trato, elas dizem, imagina que eu sou conivente do meu marido. Imagina que eu estou de acordo com ele usar droga. Mas elas acabam sendo. Elas falam isso e eu tenho certeza que elas pensam que não são. Mas a atitude delas está de conivente. Ela está conivente com aquilo. Ela está escondendo ele dos filhos. Escondendo ele dos seus pais, dos sogros. Escondendo ele da sua família, da parte da sua mãe, dos seus parentes. Escondendo ele da igreja. Então não quer que ninguém descubra. Se por um acaso ele chegar sábado, de madrugada, mas ele dormir um pouquinho, tomar um banho no outro dia, passar um gelzinho no cabelo. E for para a igreja. E ele for convidado, inclusive, para dirigir algum trabalho na igreja. Ela vai ficar em silêncio. Então, algumas pessoas, e eu falo de mim também, quantas vezes eu passava a semana inteira no uso de álcool, de drogas. E no sábado à noite eu dava uma melhoradinha para no domingo estar na igreja. Então eu estou falando para as pessoas que vão na igreja. Mas eu disfarçava, então, para estar naquele lugar. E quantas vezes eu disfarçava para segunda-feira ir trabalhar. E passando um aspecto de que estava tudo bem. Lembrando que o tratamento tem que ser tratado na verdade. Enquanto ele não é tratado na verdade, ele não vai dar resultados. Então, a esposa ou a mãe, elas se tornam coniventes. Então, a conivência, ela traz assim, um exemplo rápido. Era o meu sogro ligava em casa e perguntava, oi, está tudo bem? E o Kiko, está bem? Está aí? Aí a Patrícia dizia, sim, tá? Ele está tomando um banho e tal. E eu não estava nem em casa, eu estava usando drogas. Olha só, a minha esposa, uma serva de Deus, uma pessoa que sempre viveu com a verdade, cuidando dos filhos e tudo. E neste momento, ela estava agora mentindo, porque me amava muito. Então, a codependência faz com que eu seja a droga dela, a ponto dela mentir por mim. Então, quando ela conseguiu se tratar disso, isso de 13 anos para cá, que nós nos tratamos, e eu me mantenho sóbrio, e ela também, dentro da sobriedade da codependência. Nenhum de nós pode cair. Eu não posso mais cair e ela não pode mais facilitar. Então, nós estamos vivendo a recuperação constantemente. Então, olhem só, a conivência dela, né? Às vezes, recebendo uma ligação e dizendo que estava tudo bem, mas não estava. A minha mãe também, quantas vezes a minha mãe precisou me tratar, cuidar de mim, e acobertando algumas coisas. Vamos cuidar eu e você aqui, Patrícia, mas não vamos falar com os irmãos dele, não, né? Não vamos falar com as irmãs dele, né? Então, escondi as coisas das minhas irmãs, dos meus irmãos, porque minha mãe e a Patrícia me amavam tanto que queriam cuidar, proteger, achavam que estavam protegendo. Enquanto a minha vida não foi exatamente escancarada mesmo, e olha, eu sou um dependente químico e alcoólico e eu preciso de tratamento. E elas também precisavam de tratamento. Não está no braço delas, dos codependentes, ou das codependentes, a força que vai cuidar, que vai dar o tratamento. O que vai dar o tratamento é a responsabilidade com aquilo que agora é verdade e que é certo. E que os codependentes também precisam de tratamento. Minha mãe e minha esposa, elas começaram a ser tratadas quando elas viram que facilitar a minha vida não era bom. Elas tinham que cuidar da vida delas, proteger a vida delas. E assim foi excelente, porque a Patrícia começou a cuidar da vida dela, não errar mais na mentira por minha causa. E cuidar das crianças, cuidar do trabalho, cuidar do profissionalismo dela. Isso tudo trouxe a recuperação à tona e plena. Quando vira conivência, fique atento, porque você pode estar conivente com o uso de drogas dentro da sua casa. Você que é mãe, você que é pai, você que é esposa, você que é marido. Porque eu falo em todos esses aspectos, porque tem dependentes químicos e alcoólicos que são homens, mulheres, jovens, mais velhos. Então assim, você pode ter um dependente químico dentro da sua casa e estar sendo conivente com esse uso de drogas dentro da sua casa. Não seja conivente. O tratamento começa por aí. libertos.com.br Façam a sua inscrição no site e tenham mais informações. Olá, meu nome é Vicente. E depois de todos esses anos no atendimento aos dependentes químicos e alcoólicos e aos seus familiares, os codependentes, tanto nas casas de recuperação, quanto nas igrejas, nas escolas com palestras, nas empresas e até mesmo nas casas das pessoas mesmo, vimos a necessidade dessa informação estar atingindo muito mais pessoas. Na verdade, a gente tem dificuldade com o tempo. Com isso, nós criamos o site libertos.com e aí eu fiz o livro, Libertos. Este livro é um livro informativo, esse livro tem testemunho e tem ferramentas para se manter sóbrio. E eu tenho a honra de convidá-los a estar comigo na sexta-feira próxima, no dia 5 de outubro, a partir das 19h30, na rua Nanuki 115, bloco R4, aqui na Vila Neopoldina. Para o lançamento oficial aqui em São Paulo deste livro, que é o livro Libertos. Eu conto com a presença de todos e muito obrigado por tudo que tem nos feito, com as orações, com o empenho também em nos apoiar. Conto com a presença de todos no lançamento do livro Libertos. Muito obrigado! Muito bem, estamos de volta. Minha câmera ficou meio estranha, mas enfim, esse sou eu, não tem outro jeito. Fiquei mais bonito, por incrível que pareça, Edinho. Eu acho que não, mas tudo bem. É, vai ser questão de opinião, né? Mas hoje a sua imagem está mais bonita do que a minha. É, pode ser, talvez. Mas só a imagem. Só a imagem. A gente sempre faz uma troca de beleza, né? É, deixa eu ver. Não, era meu óculos, não está não. Ah, você está ficando cego, então. Preciso limpar o óculos depois. É, acho que é melhor. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo aqui. Valdésia, muito obrigado por você estar conosco. Leila Maria também. Virginia Dias, dando seu boa noite aqui também a todos os irmãos. David McKinney também. David Mickey também. Excelente. Muito obrigado. Nosso irmão David Mickey, que foi um dos missionários aqui em São Paulo, lá da década de 60, né? Que chegou no Brasil e implantou várias, plantou várias congregações juntamente com toda a equipe, né? Fizeram um bom trabalho e as congregações hoje já têm uma autonomia, vivem por si mesmas, né? Mesmo com dificuldades, mas indo bem, graças a Deus. Muito obrigado, nosso irmão David, por estar conosco aqui. Um abraço a todos vocês e a toda a família também. Alberto Murakami, melhoras Edinho. O Alberto aqui dando melhoras para o Edinho, né? E Ana Mendes também. Boa noite, meninos. Que bom que chegou quinta-feira, meu programa favorito. Olha só que legal. Obrigado, Ana, por esse carinho todo. E, de fato, é uma pausa na nossa semana para deixar um pouco de tanta política, deixar um pouco de tantas ideologias, deixar um pouco de tanta coisa, né? Vamos nos sentar aqui juntos e ter um momento de comunhão. Não vale a pena ficar assistindo a televisão. Vale a pena assistir o programa da Igreja de Cristo. Isso eu acho que vale a pena realmente, né? Então, convido a todos vocês que venham todas as quintas, convidem seus contatos para que estejamos juntos aqui, para que nós possamos falar mais da Palavra de Deus. Falando em falar da Palavra de Deus, nós estamos falando, então, hoje sobre um assunto bem interessante, né? Nós denominamos o assunto como o barco. Mas já falamos... Aqui está o assunto, né? O barco. Aí nós falamos um pouco sobre antes da fé chegar. Qual era a situação? O povo vivia debaixo do Velho Testamento, né? Vivia protegido pelo Velho Testamento, né? Mas, ao mesmo tempo, eles estavam presos pelo Velho Testamento. Essa era a situação dos judeus. Não nos coloquemos nessa situação jamais. Mas, entendemos, então, que o Velho Testamento protegia e aprisionava o povo judeu até para aquele dia chegasse, que o guia os levou até lá. Estamos usando como base aqui Gálatas, capítulo 3. Falamos sobre o versículo 24 agora há pouco. E no versículo 24, nós vimos que o Velho Testamento serviu de um tutor, de um guia, para levar o povo até Cristo, o povo judeu. Nós já nascemos livres do Velho Testamento. Porque o Velho Testamento era uma proteção, mas, ao mesmo tempo, era um aprisionamento para os judeus. Serviu de guia para o povo judeu. Mas, o guia é Cristo e nós já nascemos livres. Lembrando até, talvez, você possa fazer um paralelo aqui com a escravidão no Brasil. Algumas pessoas nasceram debaixo da escravidão e depois ganharam liberdade. Outros já nasceram livres, mesmo sendo filhos de escravas. Até tinha a lei do ventre livre. Talvez você possa lembrar da história do Brasil. E nós somos daqueles que nascemos livres da escravidão, no caso do Velho Testamento. Porque a lei, o Velho Testamento, não justifica. Quem justifica é a fé. Assim, os que são abençoados, juntamente com Abraão, são como os homens da fé, como Abraão foi. Já os que são pela prática da lei, prática do Velho Testamento, seja um mandamento só, estão debaixo de maldição. Porque está escrito. Desde lá do Velho Testamento já está escrito. Maldito aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no Livro da Lei. E, afinal, quem é que conseguiu jamais obedecer todo o Velho Testamento? Só um. Aquele que nos deu o Novo Testamento. E, sendo assim, chegamos àquele ponto, então, onde nós precisamos realmente falar. É evidente que ninguém é justificado pela lei, porque o justo viverá pela fé. E chegamos a esse ponto, onde a fé chegou. E esse ponto vamos com o Edinho. Pois é, João. Eu vou falar de outra forma. O barco atracou. É interessante a gente pensar que o barco, de fato, atracou. Nós estávamos falando aqui da fé como um barco que estava vindo. Ou seja, ela guiava-nos até um local seguro, um local que não houvesse perigo. A gente não sofresse os enjôos e contratempos do balanço do mar. E agora ele atraca em terra firme. Quando o barco para em terra firme, o que as pessoas fazem? E até com uma certa pressa, muitas vezes. Elas desembarcam do barco e vão para a terra firme. Viu que o meu barco ficou um pouquinho... Quase não chegou o seu barco, mas finalmente atracou. Não, não. Mas é o que fala no capítulo 3, versículo 25 de Gálatas. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos sob o controle do tutor. Ou seja, quando o barco atraca, a gente já não depende, não precisa mais do barco. Por quê? Porque nós já estamos em terra firme. O que é essa terra firme? É a fé. Cristo é a fé. E Romanos 10, 17, fala com clareza isso. Que, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, veja que é através de Cristo que nós podemos obter a verdadeira fé. Até o João já deu uma explanação entre acreditar e é o que muita gente faz, acredita. Mas na hora de exercitar a fé, que é a crer em Cristo, ou seja, obedecer com ações a Cristo, isso não ocorre na prática, até por falta desse desenvolvimento da fé. De saber que você pisou em terra firme e já não depende mais daquele barco. O barco ficou lá no passado. Até se você sofreu enjoo no barco, tudo, você vai querer voltar? É claro que não. Vai querer andar em terra firme. E Cristo veio justamente para isso, para nos libertar. João 8, capítulo 8, versículos 32 e 36, fala e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. E no versículo 36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Ou seja, nós não precisamos mais de coisas, subterfúgios que nos levem a Cristo. Nós temos acesso direto a Ele. Ele é terra firme. Ele é o caminho. Ele é a direção do qual o barco conduzia. E muitas vezes as pessoas insistem em falar, não, eu tenho que cumprir a lei. Nós temos que cumprir Jesus Cristo na prática de nossas vidas. E é justamente ter fé nas coisas que Ele deixou. Não ter fé em outras coisas, até como eu brinquei agora há pouco. Ah, você vai dar sete pulinhos no mar, teu ano vai ser excelente. Vista branco e você vai ficar rico. Vamos depender de uma carta para receber a nossa alforrinha. Não. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus Cristo. E o que podemos concluir? Agora nós vamos passar para a parte da conclusão. Ou seja, aquela parte onde nós vamos para o início e relembramos o que nós falamos até chegar em terra firme. Que é o quê? Antes de chegar à fé, volta lá em Gálatas capítulo 3, versículo 23, nós não somos judeus. Ou seja, o Velho Testamento não se aplica a mim nem a você. Eu sou curitibano, nasci em Curitiba. Não tenho nada a ver com a Judéia hoje em dia. Então eu seria um gentil fora descartado. E o Velho Testamento, ou seja, a lei que existia, não se aplica para mim. É a mesma coisa que eu vivo hoje que lei. A lei do Brasil. Aí as pessoas falam, não, vote no fulano, no ciclano, porque vai mudar a lei, vai fazer isso, vai fazer aquilo. É justamente essa lei que eu sigo. Independente de eu gostar ou não. Eu não estou falando de política agora, de apoiar ninguém em nada. Eu estou falando que a minha bandeira, que eu tenho que apoiar é Jesus Cristo. Só isso. Aí o restante das outras coisas baseiam-se na minha crença em Jesus Cristo. Na minha fé em Jesus Cristo. E já em outras coisas, ou seja, outras leis, se aplicam a outros povos. Eu até estava conversando com o João sobre compra, que ele recentemente viajou para os Estados Unidos. E eu estava falando, ah, mas a lei do consumidor lá, o produto estava com preço na gôndola e o vendedor não quis fazer aquele preço. Eu falei, mas não é o preço da etiqueta? Ele falou, as leis lá são outras. E é assim que acontece. Então nós temos o Velho Testamento nos encarando aí, nós, a ele também. E precisamos entender que quem obedecer uma só lei do Velho Testamento está se condenando. Duro isso, né? Talvez até parece opinioso, quer dizer, minha opinião. Mas não, não é minha opinião. É o que a Bíblia diz e você pode comprovar comigo exatamente isso que ela diz. Porque Gálatas capítulo 5, versículo 4, ele diz, vocês que procuram-se justificados pela lei, pelo Velho Testamento, separam-se de Cristo, caíram da graça. Dá para ser mais claro do que isso? É o suficiente. Você pode ler os versículos anteriores e posteriores dessa passagem de Gálatas capítulo 5, versículo 4, e você vai ver isso se repetindo até como um padrão mesmo em toda a Bíblia. A Bíblia é clara nesse sentido, dizendo exatamente isso. Que o Velho Testamento teve o seu objetivo, seu objetivo de guiar o povo de Deus, os judeus, para Cristo. Chegando Cristo, nos justificamos em Cristo. Quem procura ainda se justificar pela lei, se separa de Cristo. Cai da graça. Você pode ler até Atos capítulo 10, versículo 15, aí você vai ver que o apóstolo Paulo, Pedro, melhor, desculpem, o apóstolo Pedro pergunta, por que nós vamos tentar a Deus impondo sobre outras pessoas coisas que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos cumprir? Por que nós faríamos hoje em dia como igreja? Não temos mínimo direito de fazer isso. Precisamos realmente guardar a lei de Cristo, que é o Novo Testamento. A lei do amor, a lei da compaixão, a lei que também é justa, que também é dura, que não deixa de ser. Às vezes até mais dura do que a do Velho Testamento. Então, o Velho Testamento serviu como um guia. O Velho Testamento foi o guia do povo judeu. Hoje o Velho Testamento não é mais nosso guia. Nós somos guiados hoje em dia por Cristo, não pelo Velho Testamento. Gálatas capítulo 5, versículo 18, mais esclarecendo o ponto ainda, diz Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Se você foi batizado, se você aceitou o Evangelho, e pela obediência ao Evangelho você se batizou, Você se batizou para a remissão dos seus pecados e para receber o dom do Espírito Santo. Se você não sabia disso, você não se batizou conforme a Bíblia. Então, você precisa realmente ser batizado conforme a Bíblia. E conforme a Bíblia, para a remissão dos seus pecados e receber o dom do Espírito Santo. E se recebemos o dom do Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito. E assim não estamos mais debaixo do Velho Testamento. Estamos debaixo das leis do Espírito. A lei do Espírito, hoje, que nós temos para nós, é claramente o Novo Testamento. A fé já chegou. Jesus é a nossa fé. Nem menos, nem mais. Jesus somente é a nossa fé. Edinho? É, eu estava falando, Jesus é terra firme, não é, João? Sim. Ele é terra firme onde nós pisamos, encontramos abrigo e falamos, aqui eu vou fazer morada, né? Aliás, eu quero que minha casa seja, pelo menos, em um lugar onde eu não balanço, onde eu posso ficar tranquilo, onde tem terra para eu poder construir a minha casa. Não em alguma coisa que está flutuando, pode virar, inclusive, né? E tem lá seus problemas, né? Jesus veio trazendo perfeição. Por que é que se ele trouxe amor como perfeição, eu vou querer justiça como regra de vida para mim? Não funciona, eu acredito, né? Aliás, pode funcionar para alguns, mas para nós, os chamados cristãos, seguidores de Cristo, funciona é Jesus Cristo como a terra firme. Ou seja, nossa fé. Isto é conclusivo, inclusive, para cada um que fala e proclama ser servo de Jesus Cristo. É isso aí. Precisamos, então, entender que Jesus é a nossa fé. Várias passagens do Novo Testamento falam sobre isso. Deixa eu pegar uma passagem aqui de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Deixa eu tentar compartilhar com vocês aqui essa passagem, de alguma maneira, aqui. Aqui está. Aí está. Eu vou compartilhar essa passagem, então, novamente, tentando aqui, mais uma vez. Só um minutinho aqui, para que a gente possa compartilhar junto essa passagem. Ela vai aparecer aqui na minha frente, exatamente como eu queria. Mas é exatamente isso que ela diz. O Velho Testamento, todas as coisas que aconteceram lá, e essa passagem é bem clara quando diz o que está dizendo, como nós estamos lendo aqui, O Velho Testamento, então, ele hoje em dia serve como exemplo para nós, para que nós não façamos as mesmas coisas más que eles fizeram. Então, para que serve o Velho Testamento hoje? Nós vamos, então, como o barco. Você atraca o barco. Você desembarca do barco. Aí, já que o barco não serve mais, você afunda o barco. Não. Você deixa o barco ancorado lá. Ele vai fazer você lembrar de onde você veio e para onde você vai. Quando nós olhamos, lemos, estudamos o Velho Testamento, pregamos sobre ele, e devemos pregar contextualizando-o para a nossa realidade, lógico, estamos debaixo da lei de Cristo, nós, então, estamos fazendo o quê? Estamos olhando para o barco e lembrando que nós estivemos perdidos. Nós não. Na verdade, o Velho Testamento foi para os judeus, mas os judeus foram o povo de Deus que esteve perdido lá no passado, lá no deserto, lá nos pecados. E nós, todas as histórias que eu estou lembrando aqui, e outras ainda que eu não citei, Estas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobissemos as coisas mais como eles fizeram. Então, o Velho Testamento hoje serve como exemplo para nós, não serve como nossa lei. Para isso serve o Velho Testamento. Não vamos afundar o barco, não vamos rasgar o Velho Testamento e jogar fora. Vamos estudá-lo, vamos colocar em prática os conceitos, e devemos ter os conceitos. E eles estão lá repetidos no Novo Testamento, é o suficiente. Então, lá no portal da Igreja de Cristo, você pode saber mais, tem mais artigos sobre este e tantos outros assuntos. E deixa eu te mostrar aquele artigo que eu mostrei anteriormente, Teologia, a Teologia de Crer para a Salvação. Da onde surgiu essa ideia de crer? Da onde surgiu? Você pode ler esse artigo lá, procura lá por Teologia. Você vai encontrar esse artigo, a Teologia de Crer para a Salvação. Essa ideia é errada, porque leva as pessoas a muitos erros práticos, que levam as pessoas a levantarem a mão, acharem que estão salvos, e não estão. A salvação só vem pela obediência ao Evangelho. Obediência ao Evangelho significa, sim, se arrepender, confessar Jesus como Senhor, confessar a sua vida nas suas práticas, não só nas suas palavras, não só da boca para fora, e ser batizado sem dúvida nenhuma para ser salvo. Assim como a arca passou pela água, nós devemos passar pela água. Assim como o povo do Velho Testamento passou pela água, em obediência a Moisés, nós devemos passar pela água, em obediência a Jesus. Novamente lembrando aqui, 1 Coríntios 10, versículo 1 e 2. Enfim, estamos chegando então ao fim do nosso estudo de hoje, mas não do programa, o programa ainda continua, nós temos mais um pedacinho aqui de programa para compartilhar com você. Quero agradecer a todos vocês que estão juntos conosco aqui, várias pessoas que já citei o nome aqui, Alberto Murakami, também ficamos felizes que o problema do pé não afetou o bom humor. Essa é boa. É, eu acho que eu não mudo não, em relação a isso. Que bom, Edinho. É, eu prefiro não aparecer se for para não sorrir, né? Pois é. O Tércio Victorino aqui, melhor, Edinho, Deus é contigo, homem valente. Mais homem do que valente. Chorou até, eu não vi, né? Mas eu imagino aqui. Não, só choro quando estou perto da mamãe. Ah, é por isso que você foi para a casa da mãe depois? É. Entendi agora. Daqui do Rio, ou de lá do Rio, há uma tela de distância, escreve a Valdésia aqui para a gente e compartilhando com todos vocês também. Obrigado também, Larissa Ferraz, de Campinas, São Paulo, há uma tela de distância. Leila Maria, Ana Mendes, dando melhoras ao Edinho aqui, Deus abençoe. Boa noite. Cristina também esteve e está conosco. Marcos Isabel Feitosa, também de Soracaba, obrigado por vocês estarem conosco aqui. Leila Maria, novamente aqui. Zesa Alves, dando o seu olá. Muito obrigado por você estar conosco aqui, Zesa. Sheila Feliciano também, dando o seu boa noite. Várias outras pessoas aqui escrevendo para a gente. Muito obrigado. Continue escrevendo até o Edinho escrevendo aqui. Olá, Neide Henke também. Dando boa noite à irmã Leila por ter lembrado do programa. Eu estava desligada. Opa, façam isso uns com os outros. Lembra do programa para que nós possamos manter uma tela de comunhão todos juntos aqui. Olhando um pouquinho para a nossa pauta ainda, nós vamos falar um pouco sobre regência com nosso irmão Marcos Menaldo. Nosso irmão Marcos Menaldo estará dia 20 lá na congregação do Tanque. Então, todos vocês que são do Rio de Janeiro, não percam essa oportunidade de aprender a cantar um pouquinho melhor para dar o melhor para Deus. Ele, com certeza, tem umas técnicas que você precisa para colocar em prática e para o louvor ser mais agradável a Deus. E todos nós seremos mais edificados quando isso acontecer em uma escala nacional até. É o que nós planejamos juntamente com o nosso irmão Marcos Menaldo com vocês agora. Muito bom! Olá, irmãos. Eu sou o Marcos Menaldo. Mais uma vez vamos falar sobre regência. Um assunto que é muito importante. Eu já falei um pouquinho há alguns programas atrás, mas eu queria deixar um pouco mais claro sobre o tom. O tom que a gente escolhe na hora de começar a cantar o hino. Isso é uma coisa muito importante. Se a gente começa no tom errado, o hino inteiro, uma que nós não vamos conseguir cantar, ou é muito agudo, ou é muito grave. Então, a gente acaba forçando muito a voz, se tentando acompanhar. Acaba forçando a voz e começa a tossir, e machuca a voz. E aí, depois, o resto todo do período de louvor, você vai fazer sofrendo, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E como a gente escolhe o tom certo para cada hino? O que eu quero dizer com o tom? O que é o tom? Só vou dar um exemplo. Eu começo um hino normalmente... Crie em mim, ó Deus, um coração puro Crie em mim, ó Deus, um coração puro Então, esse foi um tom bom. E se eu começar muito agudo... Crie em mim, ó Deus, um coração puro Crie em mim, ó Deus, um coração puro Então, o segundo, ele ficou bem agudo. Eu posso escolher bem grave. Crie em mim, ó Deus, um coração puro Crie em mim, ó Deus, um coração puro Então, eu cantei em três tons esse hino. O tom do meio é o melhor, que canta tanto os homens quanto as mulheres vão cantar bem. O segundo, que eu cantei bem agudo, as mulheres vão cantar bem, mas os homens vão sofrer muito, não vão conseguir. E o grave, os homens vão cantar muito bem, mas as mulheres não vão conseguir acompanhar. Então, a gente precisa pensar nisso, precisa conhecer. Não chegar na hora do culto, que tom será que eu vou cantar esse hino? Com o tempo, com a experiência, a gente acaba adquirindo isso. A gente canta muitas e muitas e muitas vezes, mas essa experiência só vem através do treino. E o que é o treino? O treino é você cantar muito, cantar na frente do espelho, cantar o hino inteiro, cantar junto com a filha, com a esposa, com a mãe em casa. Fala, está bom para você? Está em uma altura boa? Usar os familiares para isso. Uma outra coisa que é boa, uma forma que é boa, é o diapasão. Isso aqui é fácil de achar em lojas de instrumento musical. Ele é um instrumento, mas ele só dá as notas, né? Então, ele dá as notas musicais e tem a marquinha de cada nota, o que tem a letrinha para cada nota. E, ah, mas eu não sei usar isso. É muito fácil, você vai cantar um hino, primeiro, Cri em mim, oh Deus, Cri em mim, então você vai achar esse tom, vai procurar aqui, o que mais assemelha, vai marcar, e você sempre vai conseguir cantar sempre no mesmo tom, isso é importante. Então, você vai sempre usar o mesmo tom para cada hino. E também, ensaia muito, cantar muito, na frente do espelho, com a regência, marcar sempre o tom. Então, através da experiência, e quando a gente faz isso muito, isso acaba saindo natural. Você não vai precisar usar o diapasão o resto da vida. Tem diapasão também em aplicativos de celular também. Então, dá uma pesquisadinha sobre esse assunto. Não deixe de ensaiar. Saiba dos hinos na quinta-feira, já saiba todos os hinos que você vai cantar no domingo. Já saiba previamente tudo o que você vai cantar, inclusive o hino que vai após a mensagem, que você vai complementar, um hino de convite, ou dependendo. Então, você tem que conhecer o tema da mensagem. Se intere, seja um regente que faz as coisas previamente, que ensaia, que estuda. Isso é um regente, não um puxador de hino, que chega na hora cinco minutos antes, pega a folha e escolhe na hora os hinos que ele gosta. E não é assim. A gente tem que ter esse tempo. O regente, primeiro ele tem que almejar. Se ele almeja ser um regente, então ele precisa fazer da melhor forma possível. Então, um abraço a todos, todos com Deus, e até a próxima. Curso Ministrando Louvor, com o professor Marcos Menaldo, de Atibaia, vagas limitadas, inscreva-se já. Acontecerá na Igreja de Cristo, que se reúne em São Domingo, em Campinas, no dia 17 de fevereiro, das 16h às 21h. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa. Continuando a nossa série, falando sobre o perdão, Então, nós vimos que no processo do perdão, nós temos que aceitar que há algo errado. Nós vimos que temos que arrepender. Vimos que temos que nos perdoar. Vimos que temos que pedir perdão ao próximo. E estamos falando agora que nós temos que perdoar o próximo. Então, você alguma vez na vida já pensou? Isso eu não perdoo de maneira nenhuma. Existe algo que você não perdoaria? Pois bem, É possível perdoar uma pessoa que cometeu um abuso sexual? Uma pessoa que cometeu um assassinato? Uma pessoa que cometeu um erro considerável, grande e alarmante em nossas vidas? A palavra nos mostra que é preciso perdoar para ser perdoado. Portanto, nós vimos que a Bíblia nos demonstra de certa maneira que é possível sim, tem uma forma sim de perdoarmos quem cometeu coisas terríveis para nós, para as nossas vidas. Então, Jesus, lembrando mais uma vez que em João 20, versículo 23, ele diz, Se perdoados os pegados de alguém, estarão perdoados. Mas se não perdoares, não estarão perdoados. E Jesus, ele ilustra essa situação com uma parábola. Mateus 18, no qual ele vai falar lá que um homem, que o servo impiedoso, né, devia uma quantia impagável para o rei. E que o rei lhe perdoou. E esse homem, ele tinha um conservo. E esse conservo devia a ele uma quantia inferior, bem inferior, uma quantia que era, se possível, pagar. E ele não perdoou o seu conservo. Ele requeriu até o último centavo, né, até o último direito. E, portanto, o rei voltou atrás e falou, Como você não perdoa o seu conservo, eu também não vou te perdoar. Então, nós vimos aqui que nessa parábola de Mateus 18, Jesus, ele está nos ensinando aqui que esse servo, que deve uma quantia impagável, somos eu e você. E esse rei é Deus. E esse conservo são os nossos próximos. Eu e você, devíamos uma quantia impagável a Deus. E ele nos perdoou por intermédio de Jesus. Mas, nós temos condições de perdoar os nossos conservos, ao próximo. Portanto, é possível sim perdoar o nosso próximo, né. Então, essa parábola que Jesus vai contar em Mateus 18, significa que fica muito clara, né, que a nossa dívida perante a Deus é bem maior. Portanto, as dívidas menores, é possível sim nós pagarmos. Lembrando que, então, eu e você devemos ceder o perdão para receber perdão. Então, lembre-se, quando você for perdoar alguém, que Deus nos perdoou de algo mais terrível, de algo impagável. Que eu e você possamos ter isso em mente em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos perdoou de algo mais terrível, de algo mais terrível, de algo mais terrível, de algo mais terrível. Eu sou Eu sou Eu sou geração perfeita Sacerdote o real dação santa De propriedade exclusiva de Deus Para anunciar As grandezas daquele que nos chamou Das trevas para a sua maravilhosa luz Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 9 Tchau, tchau! Isso aí! Estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Muito obrigado a todos vocês que participaram aqui ao vivo. Como Neide Henk, Leila Maria, Davi Collar, excelente como sempre. Edson também, que dizem obrigado a todos pelo carinho. Leila Maria, que novamente agradeço pela vida dos irmãos e pela iniciativa do programa, escreve aqui a Leila Maria. Ana Mendes também, falando saudades para o Daniel Cruz, que não apareceu hoje aqui, mas ainda faz parte do programa também. Ele, de vez em quando aparece de uma forma diferente até, mas aparece, né? Ele é essencial, inclusive, não para o programa só, para todo o projeto, né? Porque ele tem feito muitas coisas e merece os parabéns, mesmo que não apareça o rosto, né? Várias pessoas não aparecem aqui, né? Algumas apareceram agora há pouco, né? Mas pessoas que fazem o programa, como vocês que estão aí assistindo ao vivo também. Como Marta Mendes também, dando boa noite. É também o Edinho, é o João também. Sejam esses quem forem. Ah, nós, é. Obrigado. Osvaldo também, dando boa noite aqui, ou pelo menos um joinha, né? Fabiana, Cristo me guie, me manterei obediente ao Pai. Amém. Amém essa oração, uma boa oração aqui para nós repetirmos também. É importante, né? É, sem dúvida. Ednei Mafei também, dando boa noite, com todo o grande amor. Ele é de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Sueli Mosqueira, parabéns por esse programa maravilhoso. Não é fácil organizar a programação com tantos assuntos variados toda semana, com criatividade. Muito trabalhoso. É como se eu estivesse falando isso, e parece isso mesmo, né? Muito tempo de trabalho, de fato. Dá algum tempo de trabalho, mas no final das contas, é prazeroso também. É muito bom que a gente tenha essa comunhão com os irmãos a uma tela de distância. Às vezes, hoje até eu não sabia como que eu ia fazer, porque eu não consigo me locomover, montar as câmeras e as coisas mais aqui. Mas graças a Deus eu consegui também. Quero agradecer a todos que, de alguma forma, expressaram o seu carinho. Até quem não o expressou, porque eu sei que muitas pessoas queriam expressar e talvez não fizeram, né? Mesmo que também não fizeram, eu quero agradecer a você, porque está aí do outro lado. Obrigado. Está tendo paciência com o João, comigo. Está bom, depois a gente fala. E tenha curtido, compartilhado, escrito, assistido somente, mas é muito importante que todos vocês participem. Faça como essas pessoas do final do clipe aí, que mandaram seus vídeos, né? Mande vídeos, mande passagens bíblicas, mande coisas assim, que nós queremos colocar no ar. Então, deixamos até essa ideia para que você pense um pouco sobre quem você, de fato, é, né? Isso é bem lembrado, Edinho, aqui, que nós temos, então, essa possibilidade de participar, né? Nós temos várias possibilidades de participar. Quero compartilhar com você, falando em possibilidade de participar, nós temos aqui o 15º Enos, que vai acontecer 15 de novembro, das 9h às 17h, lá em Imbuguaçu. Você pode ver mais informações até na nossa fanpage lá do Facebook. Estou procurando até o vídeo que o Edinho fez aqui, porque ele estava convidando para você mandar um vídeo, como essas pessoas que você assistiu anteriormente fizeram. Com as duas pernas, né, João? Sim, é. Enquanto isso, também, essa outra programação, que é muito importante para a Igreja de Cristo, aqui está, chamada Espelho, Espelho Meu. Quer dizer, é um evento importantíssimo, que é o 29º Seminário Feminino do Nordeste. Vai acontecer só ano que vem, em agosto do ano que vem, mas é bom se preparando já um ótimo e grande evento da Igreja de Cristo lá no Nordeste, mas também pode, você que está no Sudeste, no Sul-Norte, você pode também participar. Estou procurando aqui o vídeo do Edinho, ainda não encontrei. Ah, mas está aqui. Você pode assistir o vídeo do Edinho aqui, convidando a todos a participarem do programa, que você pode mandar um vídeo gravado como ele fez, não com a cara que ele tem, mas é o jeito. Mais bonito, né, de preferência. Eu não sei se é. Mas ele está convidando aqui para gravar aquele vídeo de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, como as demais fizeram, as pessoas fizeram, né, demais pessoas fizeram. É, o desafio continua, não é, João? Como é? Você pode repetir aí? É, o desafio continua para todos, né? Mande essa semana, então, um vídeo gravado assim, na horizontal, como você está vendo, você pega o seu celular e grava com ele assim, ou como o Edinho está mostrando lá, assim, ou como eu estou mostrando aqui também, como nós dois estamos mostrando, é assim que você grava, né? Dessa maneira que você grava com o celular, assim. Fale pausadamente, procure um lugar quieto para você poder gravar um bom som, procure um lugar bem iluminado, assim de frente, como se eu estivesse aqui e a janela estivesse aqui. Então, coloque a sua câmera, seu celular, assim, para ele gravar você assim. E você pega, então, um bom áudio, um bom vídeo também para mostrar para nós. De uma forma pausada, assim, você lê 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pode decorar, decora, é uma passagem curta, mas significante. E vou colocar aqui até de novo, né, para que você possa saber como que você pode fazer como os nossos irmãos fizeram. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Muito bem, quero agradecer a colaboração especial aqui da nossa irmã Michele, lá de Maceió, da Igreja de Cristo de Maceió. Você pode ver que vários vídeos foram da igreja, dos irmãos da Igreja de Cristo de Maceió, porque ela levou a sério o nosso convite. A Márcia Cruz também que participou, a Nilce Couto também que participou. Várias pessoas aqui já estão participando, mas você pode continuar enviando o seu vídeo. De qualquer maneira, talvez uma pequena parte daquela passagem, pelo menos, que você pode gravar. Nós estamos falando sobre o corpo de Cristo, quem somos, aquela passagem muito significativa para isso. Então, está convidado. Então, quero agradecer a todos vocês. Obrigado a Ana Mendes, a Mônica Junqueira, Beatriz Medeiros, Leila Maria. Quem não viu aqui, Marta Mendes, novamente, dando boa noite ao Anderson, lá de BH também. Silas Gama, de Manaus, dando seu boa noite aqui também. Até quinta-feira, Zéza, volte. Estaremos aqui juntos às 21 horas, se Deus assim permitir. João, você e Edinho são demais. Boa noite, até quinta-feira, se Deus quiser, diz a Ana Mendes aqui. O Edinho é mais do que eu, na verdade. E Silas Gama também diz, ó glória a nosso Deus, por seu grande amor nos unir através do Evangelho. Fique na paz, na graça de nosso Senhor. Amém. E Divanira também está aqui dando o seu boa noite, o seu olá. E mais nós estamos dando o nosso boa noite agora, nos despedindo. Muito obrigado por você ter ficado conosco até agora. Volte na próxima semana. Eu e o Edinho, se Deus abençoar, estaremos aqui na medida do possível, não é Edinho? É, porque talvez tenha intervenção cirúrgica. Então, não sei se vai ser semana que vem, se não vai ser, enfim. Eu ainda dependo do médico, né? Mas, dependendo como for, eu estarei aqui. Se eu tivesse aí, eu faria para você, mas, enfim. Ah, é. Eu já sei das que você já fez em mim. Aquela cirurgia foi diferente. Eu já aprendi muita coisa. Aquela foi outra. Eu fiz cirurgia de irmão para irmão. É, de irmão para irmão. Mas é isso. Obrigado, Edinho. Eu queria desejar a todos uma boa semana para você também, João. Sei que vai viajar. Uma boa viagem também. Sim, estaremos no culto da família. Você vai para Belo Horizonte também, não é? Em Belo Horizonte, exatamente. É. Se Deus abençoar, amanhã também. É, vai estar com os irmãos de Belo Horizonte, então. E já é um convite para as pessoas de Belo Horizonte. Também. Para se juntarem todas, né? É, vai ser a reunião das congregações, é isso? Exato, exato. Um grande culto. É, então já convidando as pessoas para estarem lá, né? Isso. Muito bom. Bem lembrado. Obrigado. Então, boa semana a todos. Igualmente, boa semana para você também. E nós nos vemos daqui a pouco, ou melhor, na próxima semana, todos juntos aqui, a uma tela de comunhão. Tchau, tchau, tchau. E aí, vai sair do céu azul, um Deus que humano não o vê. Pintou os cielos com sua luz e fez o mundo com poder. Existe um Deus que viveu e perdura, e perdura, e perdura, e salprime-se. A CIDADE NO BRASIL